Eu comecei a trabalhar aqui na Havan em 2011, por causa da minha mãe. Eu estava me formando em ciências contábeis e ela que deu a ideia de eu entregar o currículo no centro administrativo. E deu certo. Iniciei como assistente fiscal e hoje sou analista de demonstrações financeiras aqui na empresa. A minha mãe, inclusive, sempre foi louca pela Havan. Ela vivia comprando na loja de Brusque. Quando consegui meu emprego aqui, ela ficou muito feliz. Mas, graças ao meu trabalho, eu pude realizar alguns sonhos, como comprar meu carro, casa e viajar por alguns países. Mas, sem dúvida, a minha maior realização foi conseguir ser mãe. Eu tentei engravidar por dois anos e precisei fazer um tratamento, que tem um custo bem elevado. Mas eu e meu marido fomos muito abençoados e logo no início do procedimento eu fiquei grávida de gêmeos. Foi assim que eu me tornei mãe do Miguel e do Teodoro. Trabalhei até os últimos dias da gestação e tive seis meses de licença maternidade. Hoje, a minha rotina se divide entre o cuidado com os meus pequenos e o meu trabalho, que eu amo tanto. Eu estou há 11 anos na Havan e desde que entrei aqui, muitas coisas mudaram na minha vida. Aqui, fiz grandes amigos, aprendi muito e sei que posso chegar ainda mais longe. Eu sou Ken Elisa Reiner, TSA e trabalho pra mim na Havan. TSA e trabalho pra mim na Havan.